Olá, está começando mais um TV Campus Entrevista. E hoje nós vamos conversar com o reitor da UFSM, Paulo Burma, que está conosco aqui no estúdio. Tudo bem, professor Burma? Olá, tudo bem, Renan? Tudo bem. Bom, o professor Burma está aqui para trazer alguns dados relativos ao SISU. Nós tivemos aí a entrada dos novos estudantes, caloros, durante a semana, essa semana agora foi finalizada, portanto, preenchimento de vagas aqui na UFSM, as chamadas orais, não é, professor? E a equipe está trabalhando na finalização dos dados do SISU. Mas a gente gostaria de comentar algumas questões que são interessantes, alguns dados que a gente já apurou, não é, professor? Sobre a entrada e a vinda desses estudantes para Santa Maria. No início, quando foi discutida a questão do SISU, se pensava muito se a universidade não ia perder o seu caráter local, a sua abrangência regional ou até mesmo estadual, de repente as vagas seriam preenchidas por alunos vindos de todo o país. Como é que ficaria essa variação dos alunos da UFSM? A gente tem os dados preliminares já, que 88% dos novos estudantes são do Rio Grande do Sul e 44% de Santa Maria. E a gente teve uma adesão de 95% das vagas preenchidas via SISU. Como é que a gente pode avaliar todo esse processo, professor? Duas coisas que acho que são importantes, duas ou mais, são importantes a gente destacar aqui. Primeiro, mesmo a universidade tendo a vocação regional, nós não podemos esquecer que era uma universidade pública. Federal, aberta. Mesmo que ela não fosse pública, ainda assim, ela está em território nacional, portanto, para todos os cidadãos brasileiros. Segundo, é que esse medo, de certa forma, foi colocado de que a Universidade de Santa Maria seria invadida por estrangeiros, tem uma análise muito equivocada, no meu ponto de vista, que daria a impressão de que os nossos estudantes não são tão bem preparados quanto os demais estudantes de outros estados do país. E que, portanto, nós perderíamos as vagas porque os nossos estudantes não são bons. Eu sempre me confrontei com essa tese porque, na minha análise, isso não procedia. Mas, de qualquer forma, isso foi discutido, foi debatido. Houve esses questionamentos na época em que a universidade debatia. Essas posições foram colocadas por alguns setores. É uma visão de redução das nossas competências e qualidades, do nosso ensino médio. Nós sabemos que o ensino médio no país está ruim. Precisa melhorar e precisa melhorar muito. Mas, nós estamos dentro desse cenário, Santa Maria está dentro desse cenário, com a qualidade que está demonstrada agora. Ensino médio, a prova base de seleção foi prova de conteúdo do ensino médio e 44% dos estudantes de Santa Maria ocuparam as vagas da universidade. E eles disputaram vagas com o resto do país. Igualmente, o Rio Grande do Sul, que entra nesse percentual com 88% dos estudantes. Portanto, o ensino médio no Rio Grande do Sul está em condições de competir com o país inteiro. Então, são mitos que se esclarecem e, a partir de agora, se tornam fatos. Nós, realmente, continuamos mantendo a característica de uma universidade pública, federal, com espectro nacional, mas com uma predominância regional. Isso é importante também. Não fugimos aos nossos desafios e princípios, sem que isso signifique abrir mão da conjuntura nacional onde nós estamos inseridos como universidade pública. Certo. Professor, agora a gente tem 95% das vagas preenchidas no semestre, iniciando na UFSM com esses novos alunos, não é? Exatamente. Isso é um dado importante também. Eu diria que isso é um dado histórico. Comparado com os anos anteriores, Nós nunca tivemos um índice tão alto de ocupação das vagas que a universidade oferta. É verdade. Nós temos que considerar que a segunda turma vai ser chamada em julho. Talvez aí a gente tenha alguma perda. Mas a projeção é de que isso não aconteça. Assim como nós fizemos a projeção de que teríamos esses indicadores que estão aparecendo agora, nós também estamos apostando que a nossa previsão, ela não é a partir de uma bola de cristal, né? É a partir de análises de dados. Essa projeção nos coloca também com o preenchimento das vagas da segunda turma a partir de julho. Quer dizer, nós estamos iniciando o semestre, o primeiro semestre de 2016, com 95% das vagas ofertadas para esses semestres preenchidas. Isso é muito importante. Eu lembro que na época da discussão, a gente tinha alguns dados de outras universidades que já haviam aderido ao Sisu e que tinham dados parecidos, inclusive, com esses, né? Inclusive aqui no Rio Grande do Sul também. Muito próximos. As flutas, pelotas, nós tivemos aí alguns exemplos aqui no Estado. Muito próximos. Nas universidades do Estado do Rio Grande do Sul e as de fora. mantém um comportamento quase que linear, né? Pequenas variações. Ok. Bom, quem ganha é o estudante com isso, né, professor? Porque as opções se abrem, né? A gente tem aí todas as universidades aderindo ao Sisu e podendo, no caso, disputar em todo o território nacional, mas você acaba, de repente, optando pelo local, pelo mais próximo da sua casa, enfim. E tem essa tranquilidade também de poder... Pela qualidade da instituição. Exato. A posição geográfica é importante, mas é um fator que define também a qualidade da universidade. Também, com certeza. Esse é um fator importantíssimo na escolha do aluno, né? Então, acho que as coisas estão equilibradas. Estamos inseridos num sistema de seleção completamente diferente do modelo que nós tínhamos anteriormente e que está mostrando resultados positivos. Bom para a universidade e bom para a população. Então, as coisas estão andando bem, assim. E que recado a gente tem, então, para esses alunos, professor, que estão começando a aula aqui na instituição, né? Acabamos de recebê-los com a Semana da Calorada. A gente pode acompanhar aí durante a semana do chamado oral também a participação dos pais, né? Trazendo seus filhos, enfim, acompanhando. O pessoal saia daqui feliz por ter conquistado uma vaga, né? O que a gente tem a dizer, então, para esses novos estudantes? Veja que é uma divulgação deles tão diferente, né? Exatamente. A gente passou a semana toda acompanhando isso. Em etapas e as emoções vão até o último instante. Com certeza. Muitas situações até de angústia, né? Que a gente percebe por esse contato. Essa é uma das vantagens que proporciona também que diversos servidores da universidade estejam em contato com os pais, os familiares, um comentário, uma palavra... Uma aproximação maior também da universidade. Esse é um processo que precisamos melhorar, precisamos aperfeiçoar. Talvez oferecer um espaço melhor de acolhimento para os acompanhantes, os familiares que vêm com o estudante para a confirmação da vaga, oportunizar um tour pelo campus para que eles conheçam onde os seus filhos irão estudar com um detalhamento maior. São projeções para o próximo ano, para o próximo processo eletivo que vai ser em julho. Mas aos nossos estudantes calouros e aos veteranos, nós reiteramos aqui os nossos melhores desejos de êxito, realização pessoal, construção da sua vida profissional e cidadã na Universidade Federal de Santa Maria. Sejam muito bem-vindos todos. A universidade está se esforçando todos os dias para acolhê-los e para que vocês consigam construir a sua cidadania neste espaço da universidade, com a melhor qualidade possível. Nós desejamos que todos que iniciam seus cursos agora consigam, no tempo regular, concluir a sua formação e se oferecer à comunidade para que as respostas que a universidade dê se tornem mais concretas na realização profissional de cada um de vocês. Ok, professor. Desejamos todos isso também, com certeza. A comunidade universitária que está recepcionando os novos calouros, os novos alunos. Isso é importante também destacar o trabalho do grupo, da equipe que esteve envolvida com a seleção. Essa equipe foi uma equipe também muito acolhedora, além de tecnicamente comprometida com o processo em si, todo o processo burocrático, legal, jurídico, o comprometimento no acolhimento às pessoas, uma palavra de apoio, de acolhimento. Isso foi muito importante e foi marcante nesse processo de confirmação de vagas, chamada oral, enfim. Todo esse processo foi muito bacana, muito organizado, a forma como a pró-reitoria de graduação se organizou, apoiada em outras pró-reitorias, mas fundamentalmente apoiada num grupo de servidores comprometidos com o processo. Essa equipe foi formada no início do ano, foi selecionada para atuar durante esse processo agora, não é? E a gente percebeu, o processo começava de manhã e até o fim da noite, muitas vezes o pessoal saia daqui exaustos, alguns saiam daqui felizes por ficar até o último minuto e conseguir conquistar a sua vaga. na nossa universidade, não é? Professor, para encerrar, então, bom, agora que fechado esse processo, nós temos aí um relatório que vai sair com os dados mais apurados, qual é a próxima ação nesta comissão? É a consolidação dos dados, né? Todos os dados oficialmente serão divulgados, confirmando pequenas variações nos percentuais que foram até agora apresentados, nós imaginamos que isto não vai representar nenhuma alteração significativa, né? Apenas para que os registros fiquem precisos, que na sexta-feira, amanhã, ou no máximo na segunda-feira, em três ou quatro dias, nós tenhamos isso definitivamente consolidado, né? Com os dados do processo seletivo que envolveu o SISU e processo seletivo seriado de 2016. Ok. Obrigada, então, professor, pela participação aqui no TV Campus Entrevista. Muito obrigado pela oportunidade. Ok. Bom, a gente volta logo. Confira aí a programação da TV Campus e as notícias aqui da Universidade no canal 15 da NET. Até logo. Legenda Adriana Zanotto